Entra em vigor hoje o novo teto de juros para faturas do cartão de crédito no rotativo. E em caso de atraso no pagamento, as taxas não poderão ultrapassar o 100% do valor original da dívida. De Brasília, quem vai trazer mais informações para a gente é ele, Murilo Fagundes, que tem os detalhes. É um alívio para o bolso de quem já entrou 2024, já pensando na dívida do cartão de crédito, né, meu amigo? Bom dia para você, feliz ano novo, a gente está se vendo pela primeira vez. Com certeza, Dani. Feliz ano novo para você, para o Darlison, para toda a nossa audiência aqui do Primeiro Impacto do SBT. Desejo sucesso, saúde e força para todo mundo. Olha, Dani, a tentativa do governo, então, de diminuir a inadimplência começa a valer já amanhã. Então, os bancos vão ter que seguir essa regra de colocar até 100%, isso é um limite, viu, para os juros do rotativo do cartão de crédito. Hoje, viu, Dani, os juros do cartão de crédito chegam a até 430% da dívida depois de um ano. Ou seja, a pessoa não consegue pagar a fatura do cartão, depois de 12 meses a fatura já aumentou 430%. Vamos colocar num exemplo básico para quem está em casa. Se a pessoa tem mil reais de dívida na fatura e não consegue pagar, depois de 12 meses essa dívida costuma chegar perto dos 5 mil reais. É um absurdo, né, Dani Darlison? É um valor muito maior do que o que a pessoa deve inicialmente. Então, com esse limite de 100% do valor original da dívida, essa dívida deve chegar em torno dos 2 mil reais depois de 12 meses. Foi uma regra, então, decidida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, CMN, como é conhecido aqui em Brasília, depois de 8 meses de embate entre bancos, empresas de maquininha e setores do comércio. Isso porque as empresas de maquininha, os bancos têm algumas perdas com essa limitação. Eles alegavam que essa limitação não era vantajosa para o livre mercado. Mas depois, então, de 8 meses de indefinição, o Conselho Monetário Nacional decidiu, numa reunião em dezembro, regulamentar o que já havia decidido o Congresso Nacional a partir da Lei do Desenrola, que foi sancionada pelo Presidente da República em outubro. Em termos gerais, então, o que é que você, em casa, precisa saber? Que a sua fatura do cartão de crédito tem que chegar até um limite de 100% na taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. Fique de olho, então, se você, claro, a gente alerta, os especialistas dizem que os juros do cartão de crédito do rotativo ainda é o mais alto, ou seja, não é aconselhável. Mas se você tem essa dívida e não conseguiu pagar a sua fatura, a partir de amanhã, então, já começa a valer essa limitação. 100% do máximo dos juros do rotativo do cartão de crédito. Eu devolvo para vocês. Obrigada, Murilo, pelas suas informações. Qualquer novidade, você volta a acionar a gente aqui. É sempre muito bem-vindo. Dá vontade de usar aquela expressão, né? Resolvi deixar todo o meu passado para trás, então, banco, se eu fiquei te devendo, lamento muito. Não é problema meu mais. Vira a página. No caso, vira a fatura.